A Chefona A Chefona A Chefona Sou a Chefona Aqui quem manda sou eu, escreveu não leu o palco meu Quando eu mandar, você vai jogar o bumbum no chão e martelar Mas quando eu mandar, você vai jogar o bumbum no chão e martelar Martela, martela, tela, martela o bumbum no chão 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 Martela, 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 martela o bumbum no chão Martela, martela, tela, martela o bumbum no chão Chão, 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 chão A Chefona E a flautinha mafiosa Aqui sou eu quem mando Porque sou a Chefona